Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu resolvi abrir pra compartilhar um pouquinho com vocês de como que foi, né, a organização desse casamento nesses 45 dias. A gente recebeu muita, muita mensagem, muita mensagem bacana, sabe? E assim, eu vi um grande despertar em várias famílias, em várias mulheres. Teve homens também que chegaram a comentar que nunca tinham visto o casamento daquela forma, com uma importância tão grande. E depois de acompanhar, né, esses 45 dias aí, eu compartilhando com vocês sobre o casamento, o que o Senhor tava fazendo por nós, que surgiu um grande desejo no coração dessas pessoas, hein? Tornar essa união mesmo no papel, né, diante de Deus e tudo mais. E muita gente também me perguntou, né, como que tá sendo agora, né, depois que, o que que mudou e tudo mais, de fato, depois que a gente casou mesmo, né? Como que tá o coração da gente nesse tempo. Então, eu resolvi abrir esse vídeo pra compartilhar um pouquinho com vocês esse relato de casamento. Posso dizer também um grande testemunho, um dos maiores que eu já vivi em toda a minha vida foi esse casamento, gente. Vou tentar relatar o máximo possível pra vocês, tá? Mas, pra realmente, pra edificação da vida de vocês, o porquê, né, que a gente tomou essa decisão depois de tanto tempo, né, estando juntos, vivendo uma vida juntos. E é isso. Fiquem aí nesse vídeo, tenho certeza que vocês serão bastante edificados. Já vai deixando o like aí pra gente, se inscrevendo se ainda não for inscrito, me acompanhando lá no Instagram, que é arroba Leia Veloso com dois O no final, tá tudo passando aqui na tela, tá? Aí, eu chamei o Thiago também pra contar juntamente comigo, porque não foi uma experiência grande só pra mim, mas pra ele e pra todo mundo que estava à nossa volta, pra todo mundo. Então, fica aí nesse vídeo, espero muito que gostem de acompanhar e bora lá! Olá! Gente, Thiago, você vai, vai falar o olá, né? Olá! Olá! Tudo bem? Olá! Eu ia falar brincando, mas fala sério, não fala sério, que é assunto sério. Convidei o Thiago, né, pra compartilhar com vocês como que foi pra nós essa experiência de organizar um casamento em 45 dias, né? Foi 45 dias, às vezes é muito tempo, depende do que você vai fazer, mas pra um casamento é pouquíssimo tempo, gente. Tem muita gente que começa a organizar um casamento de dois anos, um ano, assim, acho que o máximo que a pessoa organiza é com um ano de antecedência. Nós organizamos com 45 dias pra honra e glória do Senhor. Amém! Como eu falei pra você, gente, nós vamos fazer um relato de casamento, que pra nós é um extremo testemunho, né, amor? É, exatamente. Do que o Senhor fez na nossa vida e neste casamento. Na verdade, a maior experiência que eu já vivi com Deus, sabe? Sobre provisão de Deus mesmo. Nós já vivemos várias situações de provisão de Deus, né, amor? Mas esse casamento, gente, brotava provisão. Me surpreendeu. Brotava provisão. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Ele chameu o Thiago pra me ajudar a compartilhar aqui. Tudo iniciou, né, ano passado, quando o Thiago me pediu em casamento. Nós enrolamos pra dar entrada. Quando eu fui ver, já tinha dado um ano que ele já tinha me pedido em casamento e a gente não tinha resolvido essa situação ainda. Foi lembrada pelo Instagram, né, amor? Fui lembrada pelo Instagram, porque a gente postou uma foto lá quando a gente fez 100 mil. Ah, aí eu pedi ela em casamento, né? Aí apareceu pra você como tinha feito um ano que eu tinha feito aquela... Surpresa. Surpresa, né? Exatamente. Porque ele fez essa surpresa pra mim quando a gente completou 100 mil inscritos aqui no Instagram. E a gente ia comemorar... É, no YouTube. E a gente foi comemorar isso e ele, de repente, chegou com aliança e tal. Enfim, o Instagram, este ano, me lembrou que já tinha um ano que ele tinha me feito pedido e a gente ainda tava no noivado, gente. E eu falei, meu Deus. Me bateu um choque de realidade. Eu falei, gente, isso não pode continuar assim, sabe? Eu tava bem incomodada já com essa situação, porque a gente já vivia uma vida de casados, mas isso já não tava mais descendo mais na gente, sabe? Já tava incomodando, enfim. Então eu falei assim, meu Deus, eu preciso romper nisso, passar deste nível. Foi então da gente resolver o marcar o nosso casamento no civil. Foi um choque de realidade que eu falei, gente, não dá pra passar mais. E o meu sonho era casar na igreja. Mas, gente, já tinha tanto tempo aquilo que tava me incomodando tanto que eu falei, não, senhor, só de eu casar no civil, já vou estar em paz com o senhor, né? E com a minha família e tudo mais. Então eu vou marcar no civil e se o senhor quiser me abençoar com o casamento, amém. A gente foi e combinou de marcar o nosso casamento no civil no mês seguinte, que foi julho, né? Que foi julho. Vocês não fazem ideia de quantas provações a gente teve pra marcar no civil. Tudo quanto é tipo de conta, de coisa, apareceu pra gente não fazer o pagamento do casamento no civil. E olha que nem um valor, assim, tão fora da realidade, né, amor? Era carro que estragou, é coisa que tinha que comprar. Aconteceu tanta coisa, eu não sei nem relatar aqui pra vocês. Mas a gente já tinha tomado a decisão no nosso coração que aquilo ali a gente ia romper de uma vez por todas. Então deixamos tudo que tinha pra arrumar pra trás e fomos lá e marcamos o nosso casamento no civil. Assim que eu marquei o casamento no civil, eu senti no meu coração que o senhor, ele iria fazer muito mais do que aquilo que a gente imaginava. Tanto que, quando a gente foi marcar, tinha data pra semana seguinte, né, amor? Tinha, numa quarta-feira. E eles falaram, olha, tem data pra casar na quarta-feira que vem, primeira data e tal. E eu falei, não, eu quero esperar mais um pouco. Tava muito em cima também, né? Tava muito em cima, nem os familiares da gente sabia, né? Não tinha nem como avisar, assim. Não tinha combinado entre nós, ninguém sabia de nada. Isso, eu chamei minha mãe e meu pai pra ser testemunha um dia antes da gente marcar. E aí fomos lá, marcamos, inclusive a gente achou que era algo muito burocrático e tal. Foi uma coisa também que a gente falava, ai, nossa, tem que ir lá no cartório, aquele trem todo. Tem que trocar documento. Ah, tem que trocar documento, atualizar certidão. E a gente colocou muito empecilho na nossa cabeça por uma coisa que era simples de resolver, sabe? E quando a gente foi marcar, viu que não era tanta coisa assim, não era tão burocrática assim. E aí marcamos, gente. Escolhemos 45 dias depois. Eu vim, compartilhei com vocês, falamos com a nossa família, né? Falei com vocês que era o meu sonho casar na igreja mesmo, mas que a gente não tinha se preparado financeiramente e não tinha mesmo. Mesmo que ele tinha me pedido um ano de antecedência, né? Só pediu e ficou por aquele mesmo. Ficou por aquele mesmo. A gente não deu entrada em nada, a gente não fez nada. Nada mesmo. Quando a gente anunciou pra nossa família, né? Todo mundo falou, mas vocês vão casar só no civil? Vocês vão fazer nada? E que não sei o quê? E minha mãe também com aquele desejo no coração dela, porque as minhas duas irmãs casaram de noivo e tal. E ela falou, não, a Leia também tem que casar sim. E a gente tem que fazer alguma coisa e tal. E eu falei, não, mãe. Agora não dá, a gente não se preparou. Gente, casamento, é assim, tudo que você vai orçar é mil, mil. É tudo acima de mil. É raro algo que é. E são várias coisas que você tem que locar, né? Fazer pra poder fazer. Muitas. Muita coisa. Então, se você juntar tudo mais de mil, nossa. Gente, e em 45 dias, porque isso é a longo prazo, né? A gente vai trabalhando, vai vagando e tal. Gente, mas era tudo mil e tal. E aquele trem, assim, eu e o Thiago, nós não queríamos nem pensar nisso. Porque eu falei, não, Deus que me livre. Arrumar treta pra cabeça, não dá não. Gente, mas, incrivelmente, com uma semana que a gente tinha marcado o nosso casamento no civil, nós já tínhamos ganhado de familiares, de amigos, né? A cerimônia completa. Completa. Gente, não sei como, assim, sei lá, as coisas foram acontecendo toda hora. Alguém fala, nossa, vi lá que você vai casar, que legal. Eu queria te dar um presente. Falei, gente, graças a Deus, a gente não precisa de nada. Nós temos um lar já completo, cheio de amor e tudo mais. Ah, não, mas você vai casar na igreja? Porque eu quero te presentear com isso. Com aquilo. Não, posso te ajudar, então, com o seu casamento? Foram muitas pessoas. E, assim, a gente não pode nem falar que é por conta da influência que eu tenho na internet, porque de parceria a gente teve um 100%. O resto, gente, tudo teve que desembolsar dinheiro. Como? Eu não sei. Foram presentes, pessoas que Deus tava tocando e vinha e falava com a gente. É uma coisa que as pessoas me falavam muito antes, sabe? Desde quando a gente nem morava junto, nem nada, era assim, Léia, marca o seu casamento. Que quando você marcar, você vai ver o tanto que Deus põe a mão, as coisas começam a acontecer. Mas, gente, eu sabia disso, a gente ouve falar isso, mas quando a gente vive, é, assim, é surreal isso que você vive. Porque, realmente, o Senhor conduziu tudo. Ele conduziu tudo. E era uma coisa que Ele já tinha me falado, que Ele, que não era pra me preocupar, que Ele estaria à frente disso tudo e que Ele conduziria o nosso casamento na força do braço dEle. E que Ele que nos pastorearia, que nos conduziria. E que Ele seria a nossa paz. Porque a gente tava tão assim, meu Deus, meu Deus, mesmo a gente sendo presenteado com muitas coisas, será? Porque sempre a gente vai gastar alguma coisa e a gente não pode. O tanto que a gente recebe... Nossos ganhos, né? Nossos ganhos, né? Eles já são, assim, pra suprir a vida que a gente vive mesmo e tal, aluguel. Enfim, um monte de coisa. Então, não tinha espaço pra fazer nenhuma dívida. E a gente ficou muito medo e o Senhor falou comigo, eu serei a sua paz. E eu descansei nessas palavras. Falei, se o Senhor falou que Ele que vai conduzir, que é Ele, então amém. Então tá entregue. Porque de mim, de nós, a gente sabe que a gente não conseguiria. Não sei explicar pra vocês, mas, assim, é o Senhor mesmo. As coisas foram acontecendo. Aconteceu, né, irmão? Aconteceu e... Aconteceu do jeito que a gente nunca esperou. Nunca esperou. Tanto a forma como... Tanto que a gente só esperava o civil. A gente já tava até combinando. Ah, a gente casa no civil. Depois a gente vai pra um restaurante, almoçar e tal. E pronto. Mas foi muito, muito além do que a gente imaginou, o que o Senhor fez por nós. Na própria cerimônia, eu agradeci a todo mundo que tava ali presente, gente. Porque esse era o nosso sentimento, sabe? De gratidão mesmo. De muita, muita gratidão pelo que o Senhor tinha feito até ali. E ele fez muita coisa também, não só na nossa vida, neste casamento. Mas ele fez muita coisa na vida das pessoas ao redor. É igual o meu pai, ele teve o dobro de trabalho. Porque ele trabalha de vigilante, mas ele faz faixas. O Senhor derramou na vida dele. O Senhor derramou na vida das minhas irmãs. Do meu irmão. Dos nossos familiares em geral, né? Da família mesmo. Então foi um mês muito próspero pra todo mundo. Inclusive pra nós apareceu bastante trabalho também, né amor? Muitas oportunidades. Então a gente via mesmo o Senhor naquilo, sabe? E eu sei que ele fez dessa forma pra tocar todo mundo que estava ali naquela cerimônia, né? E não só todo mundo que estava ali, mas você também que me acompanha aqui. Não é pela influência, não foi pela influência, não foi por nada disso, gente. Foi porque o Senhor queria fazer da forma que Ele queria fazer. E não tem uma pessoa que não fala, cara, quem fez o seu casamento foi Deus. Porque 45 dias, a gente planejou um casamento muito bacana, muito lindo. Em 45 dias, parece que em vez de fora, parece que a gente estava organizando aquilo ali já tinha um ano. Mas não foi, foi assim. Tinha coisas que só aconteceu no dia do casamento, que a gente nem sabia que ia ficar daquele jeito. Aquele arco que ficou atrás do pastor, né? O carpete que ficou embaixo lá do altar. Ih, gente, muita coisa aconteceu. Eu estava totalmente disposta a receber aquilo que o Senhor queria me dar. Seja o civil, seja o casamento em si, a cerimônia, sabe? Eu estava muito aberta e o Senhor abriu todas as portas possíveis e impossíveis. Ah, teve um caso também, que tipo assim, uma moça que não me conhecia, não sabia. Eu estava lá num momento num culto na igreja e tal. A moça chegou simplesmente perto de mim e falou assim, Léia, o Senhor mandou te dar. E quando eu fui ver, era uma quantia. Então, tipo assim, foram muitas coisas, né amor? Isso foi uma coisa que eu mandei foto pro Tiago chorando. Eu falei, eu não acredito que isso aconteça comigo agora. Ela não me conhecia, não sabia nada da minha vida. E simplesmente me entregou uma quantia que eu precisava pagar algumas coisas. Gente, foi surreal. Foi surreal. Talvez eu contando, talvez a maneira como que você olha pra nossa vida e nos imagina. Isso é além daquilo que realmente é a realidade, né amor? A gente queria compartilhar isso com vocês. Deus, Ele é o mesmo de antigamente. Ele é o mesmo de hoje sempre. Passa você ter fé, você confiar, sabe? Se é um desejo do seu coração, ora, entrega ao Senhor. O Tiago, ele tinha um pensamento de unir um fé, casado é. E foi uma coisa que também começou a me incomodar. E eu orei ao Senhor sobre isso. Passou 15 dias, Ele me pediu em casamento. E a gente tava acomodado, né amor? A gente tava muito acomodado, exatamente. Tá morando junto, com as crianças e tudo. Então, aquilo ali pra nós, tava pra mim. Tava confortável, né? Ótimo. E isso começou a me incomodar de um certo tempo, né? E o Senhor fez, mudou o pensamento dEle. Onde eu ouvi também as mãos do Senhor, que Ele me ouvia. Que Ele tava vendo tudo isso, sabe? E que Ele tinha prazer nisso. Então, assim, eu vi vários relatos de vocês. Ah, Léia, eu tenho vontade, mas meu marido, pra Ele, Ele tanto faz. Então, olha gente, entrega, ora, confia. Porque eu tenho certeza que você com seu coração aberto ali no seu quarto, orando ao Senhor. Ele vai fazer o que é dos planos dEle pra você. Confia. Entrega o seu coração pro Senhor, assim, pra Ele fazer aquilo que Ele tem vontade de fazer na sua vida. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Muitas pessoas perguntaram também, amor, nos comentários, como que tá sendo essa nova fase. Como que se alguma coisa mudou. Como que a gente tá se sentindo, né, agora, depois de tudo isso que aconteceu. Pode iniciar. Bom, gente, pra mim, Léia, eu pra falar a verdade pra vocês, a minha ficha de tudo que aconteceu ainda não caiu. Também não, pra te falar a verdade. Foi muito, muito grandioso. A gente teve o casamento no civil. Nós tivemos a cerimônia, que é uma recepção maravilhosa, com doce, bolo, né, pros convidados. Tiramos foto com todos os convidados. A igreja tava cheia, gente. Eu achei que não ia ninguém. Foi muita gente, que eu não esperava que fosse. Foi, em média, umas 100 pessoas, né, que foi a quantidade de gente que eu convidei mesmo. Ainda assim, conseguiu fazer uma recepção ali na própria igreja. Não tivemos festa, mas fizemos uma recepção super organizada. Uma gracinha pros convidados, sabe? Outro dia, a gente ainda fez um almoço em família, num local super bacana também, com os nossos parentes. Leia, por que você não fez festa, gente? Porque festa, fica o dobro da cerimônia do civil junto, entende? Deus elegerou, não pode abusar também, não. Não dá pra abusar também, não, né? Igual eu falei, eu tava aberta pra receber aquilo que o Senhor quisesse derramar sobre a minha vida. E foi isso, foi esse foi o desejo dele. E ainda tivemos lua de mel, né, amor? Que a gente nem contava com isso. Então, assim... Um dia de passeio que foi muito bom também. Muito bom, gente. Foi suficiente. Já soltou lá no canal também, né? Já, já o pessoal também amou o local. E eu fiquei surpresa, gente, com a pousada. Gente, maravilhoso. Pra nós foi completo. Foi muito completo, sabe? Além, muito, muito além do que a gente imaginava. Muito além do que a gente imaginava. E a gente ainda teve aquela brincadeira da gravata, né, ali entre os familiares. Ainda nos rendeu muito. O Tiago falou, amor, tá brotando bênção. Eu falei, é meu filho. Foi muitas coisas, grandes coisas fez o Senhor sobre as nossas vidas. Foi um grande testemunho pra mim. Foi um grande testemunho pro Tiago. E não só pra nós, pra todo mundo que tava ali, né, presente. Uma das minhas orações também foi que não só nós fôssemos restauradas, mas que todos ali presentes naquela cerimônia fossem tocados de alguma forma pelo agir do Senhor. E muita gente, todos que eu tive a oportunidade de conversar, falou, Leia, fui muito tocada. Gente, como pode? O Senhor falou comigo, sabe? Então, assim, eu vi que o Senhor atendeu as nossas orações desde antes de marcar no civil, durante, depois, até hoje tem tocado, sabe? Então, qual que é o meu sentimento, né, sobre isso? Igual eu falei pra vocês, minha ficha não caiu totalmente ainda. Eu sei que foi o Senhor que fez. Eu tenho plena consciência. Não foi minhas mãos. Não foi mão de influência, nada. Foi as mãos do Senhor que fez isso, sabe? Vocês também, ao ver o casamento, se sentiram super tocados. O meu sentimento atual é de paz. Gente, uma paz, uma paz, uma paz surreal, que eu jamais, eu achei que eu estava em paz antes, né? Agora, eu imagino, eu sei que eu não estava em paz. Porque agora, a paz que veio sobre nós é aquela que o Senhor falou lá no início, antes da gente marcar, que a minha paz eu vos daria. Gente, que paz, que sensação boa. O senso de responsabilidade, sabe? Querer cuidar, de querer zelar mesmo pela minha família, cada vez mais, ele aumentou. Ele aumentou muito mais, sabe? Antes, a sensação que eu tinha era que quando eu orava a Deus por nossa família, ele abençoava. Ele abençoou muito. Mas parece que ainda tinha um bloqueio, tinha um teto, sabe? Parece que tinha coisas que a gente só poderia alcançar se esse passo fosse dado. Então, eu me sinto agora livre. Teve esse rompimento, pra mim, assim, talvez na nossa vida não mudou muita coisa, mas eu sinto que no mundo espiritual mudou muitas coisas. Muitas portas estão se abrindo e eu sinto que eu entrei numa nova estação. Nós entramos numa nova estação, sabe? Então, o Senhor está livre pra fazer muito além do que aquilo que Ele já tinha feito, já vinha fazendo em nossas vidas. Esse é o nosso sentimento, sabe? Eu já tinha conversado com o Tiago sobre isso antes. E é de extrema gratidão. O que o Senhor fez... Tem um louvor que fala o que Ele fez, o que Ele fez. Toda glória e louvor ao Rei dos Reis. Então, assim, esse é o louvor que está no meu coração desde quando tudo aconteceu. Gente, o que o Senhor fez? Olha o que o Senhor fez. E eu quero contar e cantar todas as maravilhas que o Senhor fez. É o grande testemunho pra nós e pra você também. Pra que te encoraje, né? Se você tem esse desejo e tem alguma coisa que te impeça a ir pro seu quarto, fechar a porta, porque eu tenho experiência, nós tivemos experiência juntos, assim, de ir pro quarto, fechar a porta, conversar com Deus e o Senhor aproveita. Foi muito bom, deu tudo certo, né, amor? Gostei muito da experiência que Deus nos deu. E é isso aí. E é um grande testemunho pra gente, gente. Esses dias eu vi o Thiago contar essa experiência pros colegas dele. Eu fiquei, assim, com muita gratidão no coração mesmo, sabe? Por não só eu estar enxergando isso, mas ele e muitas outras pessoas também, sabe? Falei, cara, você casou em 45 dias. Olha só que maravilhoso. Então, assim, gente, esse é o nosso sentimento de gratidão. Eu queria relatar isso aqui pra vocês, né? Surgiram algumas perguntas, mas a maioria das perguntas foi essa, né? Como que tá sendo? Como que foi? Como que foi, sabe? Então, gente, é aquilo que o Senhor fez. É o que o Senhor fez. E eu quero... Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não foi eu, não foi ninguém. Foi o Senhor que fez. Inclusive, vocês me perguntaram muito também sobre o Lava Pés, né, gente? Eu deixei, né? Fixei um comentário explicando o que significa. Mas eu vou falar também aqui pra vocês no vídeo, né? Pra ficar mais claro. O Lava Pés foi uma surpresa que eu decidi fazer pro Thiago com 10 dias antes do casamento. Quem me apresentou foi a cerimonialista. E quando ela falou, Leia, tá? Tem uma coisa bem legal, assim, pra se fazer. E eu fui pesquisar e significava tudo aquilo que eu queria ser pra nossa família. Que eu tenho buscado ser. Que é o respeito, sabe? Estar aqui pra servir, não só a ele, mas a nossa família. Então foi uma surpresa minha preparada pra eles. Pra minha família. Eu não tinha nem ideia disso. O Thiago não tinha ideia e ninguém tinha ideia. Foi realmente uma surpresa. Ninguém sabia de nada. Só eu, a cerimonialista. O pastor. Quem ficou sabendo no dia lá foi minha mãe, mas assim, ela nem sabia direito como que era. O que significava, né? Correria. Não tinha nem ideia. Nem prestou atenção no que eu tava falando com ela. Que eu precisava, no dia, gente, que eu comprei, né? A bacia e o negocinho pra jogar água. Ele significa, né? Ele representa a vontade de servir o outro. De servir a sua família. Se anular para servir a sua família mesmo. Isso é um princípio cristão, sabe? Que é uma fé baseada não nos seus próprios interesses, mas sim em servir o próximo. E eu fiz esse gesto ali porque eu achei muito bonito e representa muito quem eu sou, quem eu quero ser pra minha família e quem eu tenho buscado ser, né amor? É isso. É isso, gente, que a gente tinha pra compartilhar com vocês. E é... Uma experiência muito boa, né? É uma experiência muito boa. Uma bênção do Senhor. Uma bênção. E a frase que fica no nosso coração, que tá no nosso coração até hoje, que quando aquilo é do Senhor, ele paga a conta. Então, entrega no caminho dele, nas mãos dele, que eu tenho certeza que ele vai, ó, fazer tudo que ele tiver de fazer, todos os milagres possíveis, pra que você também realize aquilo que tá dentro do seu coração, estando alinhado com o plano dele pra sua vida. É isso. É isso aí. Gratidão total por tudo. Gostaria de agradecer a todos vocês também que comentaram, que acham lindo, que assistiram. O comentário é bacana. Bacana, muita gente bacana. Gente, nossa, que o Senhor derrame tudo em dobro na vida de vocês, viu? Obrigada por tudo, por estarem aqui, por se alegrarem conosco, né, neste momento. Foi muito, muito legal compartilhar com vocês, viu? Olha, um grande beijo pra vocês. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.